Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês, vim aqui para deixar uma dica quente para vocês aí para a OAB primeira fase, vamos lá? Eles estão cobrando muito ICMS e aí do ICMS tem até aí no slide de vocês, tá? Então, prestem atenção, só pode ser concedido, só concedido benefícios fiscais com relação ao ICMS por meio de autorização onde estão presentes, numa reunião onde estão presentes, né, todos os secretários de fazenda dos estados e do distrito federal, que é chamado de conselho fazendário, ok? E aí, quando eles então autorizam nessa reunião que aquele estado pode conceder aquele benefício em relação ao ICMS, aí sim o estado por meio de lei, que lei é essa? Lei complementar? Não, lei específica, só pode tratar sobre essa matéria, então vai conceder aquele benefício que já foi autorizado no âmbito do conselho fazendário, ok? Então, cuidado com isso, né? Então, não é qualquer, não pode um estado conceder isenção do ICMS ou remissão ou anistia com relação ao ICMS sem antes autorização do CONFAS, do conselho fazendário. Onde é que está essa disposição? Olha lá no material, artigo 155, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Então, cabe a lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do distrito federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, fica essa dica aí para vocês. Até logo! Sucesso!